Hum, bom demais. Felicidade de estarmos juntos mais uma segunda-feira. Já que a gente vai falar sobre invisborrer, essa técnica nova de mega-red, deixa eu falar sobre cabelo. Vou refletir sobre cabelo. Pra você, o que é cabelo? A gente cresce ouvindo assim, cabelo é o adorno do rosto. Ai, cabelo bonito, é aquele cabelo longo. Tem gente diz assim, homem adora mulher de cabelão. Preciso dizer que são três inverdades. Cabelo é simplesmente uma composição do nosso corpo. Ele não adorna nada, absolutamente nada. Se assim fosse, as pessoas que não têm cabelo, não teriam beleza, o rosto não seria aformoseado. Pare de dar valor, poder ao seu cabelo. O poder, o valor está em você, na sua essência, nos seus valores, mas sobretudo nas suas ações. Já pensou uma mulher com cabelo lindo, um homem com cabelo lindo, mas com ações tão feias, discriminatórias, preconceituosas, míseras, medíocres? O que adianta o cabelo? Então hoje, reflita pra você que há anos usa o mesmo cabelo. Há anos tem vontade de fazer uma mudança e morre de medo do que o marido vai pensar, do que outra pessoa vai dizer, de como você vai se enxergar. Se você tivesse uma doença que caísse os seus cabelos, você estaria menos poderosa, menos bonita, menos feliz, menos... Tá entendendo quando eu quero chegar? Nada disso importa. Tudo importa. Pensa direitinho aí sobre esse poder no cabelo, tá? Poder está e sempre estará em você. Deixa eu falar da Logos aqui, por falar da Logos, vou falar desse livro aqui da Talita Pereira. Deixe-me apresentar você, descubra sua verdadeira identidade. Na Logos você encontra diversos livros com conteúdos incríveis, preços acessíveis. Esse livro aqui da Talita Pereira é uma parceria com a editora Vida. É um livro muito bacana, abordando as experiências pessoais da altura, sobre os desafios, os problemas mais comuns encontrados por todos nós, mulheres. Muito bacana de verdade. E você pode comprar sem sair da sua casa através do telefone que está aparecendo na telinha, tá? Ou do site logoscrista.com.br. Esse livro já é um best-seller, são mais de 120 mil exemplares vendidos. E é muito bacana de verdade, tá? Tem até e-book dele, mas eu gosto do livro impresso. Então você vai lá, aproveita e o preço é muito legal, R$ 29,90. Praguinha, segura que esse é meu, é a minha leitura de fevereiro.